Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é se essa pessoa pensou em você e como essa pessoa pensou, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, opção 2, São Lázaro, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima, opção 4, São Sebastião, pra quem nunca teve relação com essa pessoa, tá bom? É alguém novo que você está conhecendo, é uma amizade antiga, tá bom? Adapte a sua situação. Lembrando a vocês, é uma tiragem pra várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma tiragem particular, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ajudado direta ou indiretamente com o canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, para que mais pessoas possam ter as informações aqui do canal, para que mais pessoas consigam sim uma evolução espiritual, um acalanto, seja a energia que estiver precisando, tá bom? Bom, lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. E o WhatsApp é o 2199-703-7548. Recado dado, faça a sua escolha, faça a escolha com a opção que eu falei. Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, São Lázaro, para quem já teve relacionamento. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, São Sebastião, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Eu vou dar início, dê uma pausa no vídeo, caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Coloque nos comentários o seu nome, as suas afirmações, para que assim a Nossa Senhora de Fátima realmente possa te abençoar, para você participar do nosso sexto de orações, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida. Coloque seus comentários. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários, tá bom? Vamos lá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, e como ela pensou, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida. Vamos aumentar mais um pouquinho, para que possa aparecer as cartas todas. Viva a Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Opa! Então, para você que escolheu a opção 1, Nossa Senhora Aparecida, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa pensou e está pensando em você, sim. É uma pessoa que está querendo um novo sentido para a vida dela, está querendo uma mudança nos caminhos dela. Essa pessoa, quando pensa em você, ela ainda pensa com desejo, pensa em se comunicar, tá? Uma pessoa que deseja renovar as coisas entre vocês. Aí tem ser humano que vai no comentário, Ah, mas essa pessoa não fala comigo, mas não é a hora que você quer, Exu. Centraliza os seus desejos, acredite que isso vai acontecer com você. Mas se nem você acredita, é claro que o universo não vai trazer para você, entendeu? Então adapte a sua situação. E outra coisa, não quer dizer que essa tiragem seja para você, entendeu? São várias energias. Só você olhar os comentários que vai combinar para muitas pessoas. Voltando aqui, essa pessoa está, sim, pensando em você, pensando com uma energia de renovação, pensando com uma energia de ter um sucesso com você. Por quê? A pessoa entende que é a hora de sentar e conversar com você para que vocês possam, sim, se entender ou resolver uma situação de uma vez por todas, tá? Essa pessoa entende que o momento é favorável para vocês terem essa conversa, para que vocês possam, sim, alcançar o objetivo de vocês. Qual é o objetivo de vocês? Para muitas pessoas que escolheram essa opção, o objetivo de vocês, sim, é se acertarem, é esclarecerem as coisas que estão mal faladas, que foram mal colocadas, entendeu? Então essa pessoa tem essa pretensão, sim. Vejo que a maioria das pessoas que escolheram essa opção número 1 vai, sim, entrar numa fase de resolução com essa pessoa. Por quê? São pessoas que estão longe, afastadas umas das outras e estão com uma energia, vocês estão com uma energia de quem está carregando o mundo nas costas, uma energia de tristeza, uma energia que as coisas não estão dando certo. Porém, é uma energia momentânea, isso vai passar. A pessoa que você pensou, você vai ter uma resolução, sim, com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa também é assim que é. Essa pessoa quer o momento de poder sentar com você e tentar, sim, esclarecer as coisas, tentar trazer uma resolução para a vida de vocês. Por quê? Essa pessoa entende que esse é o melhor momento para que isso possa ser feito e essa pessoa entende que vai ser feliz e vai viver felicidades ainda com você. Essa pessoa está muito confiante que vai ter êxito com essa conversa e depois, após essa conversa, vocês vão realmente resolver essa questão de vocês e daí muitas pessoas irão firmar um compromisso, tá bom? Um relacionamento seguro. É uma pessoa que, sim, para muitas pessoas, ela está demorando se posicionar. Por que esse ser humano está demorando a tomar uma posição, a fazer alguma coisa? Porque essa pessoa só se move com segurança. Essa pessoa quer realmente tomar uma decisão com sabedoria e não por empolgação. Para quê? Para que ela possa, sim, realmente ter certeza do que ela quer, tá bom? Então, com isso, evitando realmente desequilíbrio, evitando realmente que a situação não corra da maneira que ela deseja. Ou seja, ela quer se mover com segurança para ter êxito e conseguir o objetivo de vocês, que é se acertarem. É uma pessoa que tem amor por você, não tenha dúvida. Essa pessoa tem sentimentos fortes. Na verdade, essa pessoa tem muito sentimento por você. Ela gosta de você, ela te admira. É uma pessoa que tem a pretensão de se dedicar a você, tá? Ou seja, ela quer uma nova oportunidade com você. Quer que você seja o novo amor. Quer o novo amor com você, novamente. É uma pessoa que está tudo propício para que vocês possam, sim, se acertar de uma vez por todas. Entendam. Entendam o que está sendo falado. Vai existir uma conversa entre vocês. Por quê? Essa pessoa deseja ter esclarecimento. Deseja ter uma oportunidade de falar com você. É uma pessoa que te vigia, ela vai te procurar, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que entende que você é a pessoa que a completa. Mais uma vez, para os desavisados, as pessoas que tendem a falar que está demorando muito. Essa pessoa, ela realmente não está fazendo nada ainda, porque ela está se libertando de uma situação. Pode ser uma outra pessoa, sim. Pode ser uma outra situação de tristeza, se libertando de mágoa, de arrependimentos. Ela está se libertando de alguma coisa para, sim, ir até você. Por quê? Porque ela decidiu, está decidindo viver o agora. Essa pessoa pensa muito em você, entendeu? E ela, sim, quer viver o hoje. Ela está mudando a forma dela de ser e quer viver o agora. Mas, para viver o agora, ela precisa buscar você novamente, esclarecer e ver se você topa o que ela está querendo ou não. Ou se ela vai seguir a vida dela para encontrar um novo amor. E é assim você também fazer. A primeira opção dela é você agora. Ela quer vir, ela quer retornar, ela quer consertar as coisas. Ela quer ter uma oportunidade de demonstrar paixão, amor, o desejo dela ainda por você. Ah, ela errou. Não estou falando de erros ou acertos. Estou falando que essa pessoa pensou em você no dia de hoje e que ela deseja se acertar com você. Se você quer se acertar com ela, esqueça o passado e converse com essa pessoa. na oportunidade que você, sim, vai ter para fazer isso. Essa foi a opção número 1 que a Nossa Senhora Aparecida trouxe para você, tá? Lembrando, uma tiragem para várias energias. Não combinou com a sua? Faça uma consulta particular ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Ok? Deixe o seu nome aqui nos comentários para a corrente de oração para que Nossa Senhora Aparecida abençoe os seus caminhos, concretize todos os seus desejos. Eu confio. Você confia? Você acredita? Então coloca nos comentários o que você achar de melhor para que a Nossa Senhora Aparecida, sim, concretize os seus desejos, os seus sonhos. Quero mandar alô para o pessoal de Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, pessoal de Niterói, a minha terrinha é Niterói, pessoal da Baixada Fluminense, Zona Sul, Zona Oeste, todo mundo do Rio de Janeiro ligado no canal Enigma do Oriente. Pessoal de Volta Redonda, Campos, pessoal de Búzios, Araruama, Saquarema, Maricá, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Alô, pessoal de São Paulo, grande São Paulo, aquele grande abraço. E os demais estados, os demais bairros, muita gente ligada no canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção 2, a opção do nosso querido São Lázaro. Você vai pensar na pessoa, tá? Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. Vamos ver como essa pessoa está, se ela está pensando em você no dia de hoje, se ela pensou em você no dia de hoje, e como ela está pensando, como ela pensou. Adapte a sua situação. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. E gratidão a todos os elogios. Quero mandar um beijo, um abraço muito forte, pessoal da Rocinha, né? Pessoal da Rocinha, São Corrado, pessoal participando aí. Gratidão a todos os elogios. Vamos ver aqui. Mentaliza a sua situação. Para quem escolheu a opção 2, São Lázaro, pessoal. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, e como pensou? Quero mandar um alô para o meu amigo Carlinho Vidente. Carlinho, aquele abraço. Meu amigo Ilha Girassol, Bruna do Dom Cigano, aquele abraço. São pessoas que eu tenho admirações, tá bom? Na verdade, família Dom Cigano, em peso, eu tenho uma admiração por todos eles. Gratidão total, tá bom? Bom, pessoal. Para quem escolheu a opção 2, a opção de São Lázaro. Pessoal, vai lá no canal da Bruna, lá fala. O Igor do canal Enigma mandou um alô para você, Bruna. A pessoa que quer ela responder, eu vou dar um presente aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Opção 2, a opção de São Lázaro, tá? Para quem escolheu a opção 2 de São Lázaro. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa pensou em você com uma energia de desejo, com uma energia de ter um encontro nítimo com você, porque essa pessoa, ela não consegue esquecer os momentos que vocês tiveram. É uma pessoa que você traz muita satisfação amorosa para ela. E o melhor para vocês ainda está por vir. É o que essa pessoa sente, ela pensou em você com essa vontade de estar com você. Uma vontade de celebração, uma vontade e um desejo sexual muito forte, tá bom? Essa pessoa aqui, hoje, hoje, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de harmonia, uma energia de paixão, tá bom? Essa pessoa aqui, ela tem a total compreensão que vale a pena lutar por você. E eu vejo que essa pessoa aqui pode estar passando por algum tipo de barreira, de conflito, mas ela sim vai lutar por você, vai lutar por esse desejo que essa pessoa tem a você. É uma pessoa que tem amor, sim, tá? Tem amor, tem uma admiração por você, essa pessoa te acha uma pessoa encantadora, essa pessoa, eu vejo que, quando ela pensa em você, ela pensa, sim, em se dedicar a você. Ela pensa em ter uma harmonia, se dedicar, ela sabe que, para estar com você, ela vai ter que fazer uma escolha. Tem paixão aqui, entendeu? Tem dúvidas também, mas eu vejo essa pessoa voltando, sim, para os seus caminhos, com desejo, com muito desejo sexual. A ligação de vocês aqui é muito sexual também. Essa pessoa deseja muito você, mas não é só para sexo. Ela lembra muito dessa área porque é uma coisa marcante demais na mente dela, porque você a completava de uma forma que poucas pessoas completam, entendeu? E isso tem muita paixão, tem muito desejo, e essa pessoa tem a pretensão, sim, de trazer para você uma novidade, uma surpresa. Ela deseja, sim, regressar para os seus caminhos. Por que isso? Porque essa pessoa se afastou de você sentindo amor, se afastou pela mente. E vejo, sim, essa pessoa se movimentando, é uma pessoa que realmente está distante, para algumas pessoas, até geograficamente, pode estar em outro país, outro estado, mas essa pessoa não consegue, ela até evita de esquecer o passado que vocês tiveram, entendeu? Essa pessoa aqui, é uma pessoa que ela está chegando no momento da vida dela, aonde ela está em processo de transição, processo de reparação, ou seja, essa pessoa está vibrando no racional para reparar os erros que ela cometeu na vida dela, entendeu? E entre os erros que ela acha que cometeu, ou pode, sim, ter cometido, você se encaixa. E hoje, ela está com uma energia de reparar algum tipo de erro que teve com você, entendeu? Por quê? Porque tem paixão, tem desejo, tem amor. É uma pessoa que não está agindo por impulso, e sim, agindo com sabedoria, tá? Essa pessoa aqui, é uma pessoa que hoje, é uma pessoa diferente da pessoa que você conheceu. É uma pessoa que hoje, está mais equilibrada, entendeu? E essa pessoa está, sim, vibrando nos pensamentos dela, uma energia de corrigir os erros. Por quê? Porque existe amor, essa pessoa sabe da sua importância, é uma pessoa que tem, sim, o desejo ainda de celebrar com você, na área amorosa, é uma pessoa que quer esgatar, entendeu? O que pode ter perdido, ou o que ela pode achar que perdeu, que é o seu amor, tá? E é uma pessoa que está passando por cima do orgulho, sim, para poder fazer tudo isso, tá bom? Essa foi a opção 2 do nosso querido, maravilhoso São Lázaro. Adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias, tá bom? Quem ama São Lázaro, coloque nos comentários, coloque as suas afirmações, coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem, coloque o seu nome para o sexto de oração aqui, na opção 2 de São Lázaro, que o nome de todo mundo vai para o nosso altar, tá bom, pessoal? Então, realmente, vibre coisas boas, seja positivo, agradeça, tenha a energia da gratidão, tá? Agradeça, para você poder atrair, realmente, coisas boas para a sua vida. Quando nós agradecemos, pode ter certeza que o universo escuta, tá bom? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O nosso WhatsApp está aí, na descrição do vídeo e no vídeo também. Participe da promoção, onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Quero mandar alô o pessoal da Bahia, Salvador, Ceará, Pernambuco, pessoal de Porto Alegre, pessoal de Manaus, Recife, Alagoas, Goiás, Goiânia, Brasília, Litoral, Campinas, pessoal da onde, da onde, Paraná, pessoal de Belém, João, Eville, Santa Catarina, que legal. Muita gente participando do canal Enigma do Oriente. Que, realmente, a Nossa Senhora de Fátima abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Você que ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque seu nome no cesto de orações, tá bom? Que a Nossa Senhora de Fátima abençoe cada um de vocês. Nesse exato momento. Opção 3 aqui é pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Vamos saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Mentaliza, por favor, essa pessoa e vamos ver. Se esse ser humano pensou em você no dia de hoje, mentaliza, mentaliza esse ser humano, pessoal. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, trazendo pra vocês uma leitura totalmente diferente dos outros canais, uma leitura diferenciada, tá bom, pessoal? Bom, pra você que escolheu a opção número 3, tá? Preste bem atenção. bom, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pensou assim, tá, pessoal? Esse ser humano, quando pensa em você, é uma pessoa que pensa em se comunicar, uma pessoa que admira você demais, essa pessoa te acha uma pessoa especial, te acha uma pessoa bonita, uma pessoa sedutora, essa pessoa, ela não te esquece, tá? E eu vejo que por muito tempo essa pessoa foi uma pessoa indecisa, foi uma pessoa muito parada, tá? Essa pessoa e você realmente não estão mais juntos, né? Não estão mais juntos, não, desculpa, não estão juntos no momento, é uma pessoa que você acha que essa pessoa pode até não querer nada com você, mas não é bem assim. Essa pessoa, ela realmente, ela tá saindo de uma situação difícil, onde ela passou por certos sacrifícios, certas tristezas, tá? E essa pessoa precisa muito da sua energia, e ela já tem um sentimento por você, tá? E vejo que ela vai permitir se envolver com você, mas é um pouco devagar, essa pessoa realmente não é aquela pessoa que vai se atirar em tudo, ela vai agir devagar, vai agir com cautela, porém, vai ter êxito, vai ter uma vitória aqui pra vocês. A movimentação é muito favorável pra conquista, pra sucesso, pro desejo ficar realmente cada vez mais forte. essa pessoa, eu entendo aqui, através das cartas, que essa pessoa é uma pessoa que ela vai trazer pra você notícia favorável, ela vai trazer pra vocês momentos de amor retribuído. porque a pessoa já tem sentimentos, só que a pessoa, cada um sente de uma maneira, cada um demonstra de uma maneira. Então, o que é falado aqui? Pra você entender que essa pessoa é uma pessoa um pouco devagar, ou um pouco fechada pra algumas situações, mas é uma pessoa que sim, está vibrando um sentimento por você, uma energia boa, uma energia forte, é uma pessoa que, como eu falei, já tem sentimentos, e essa pessoa vai sim trazer uma estabilidade pra você, em vez de vocês vivendo realmente um relacionamento com segurança, tá? Essa pessoa já tem um sentimento profundo, é uma pessoa com muita sabedoria, ela vai agir sim, tá? De uma maneira segura. Essa pessoa, ela te admira bastante já, ela fica te reparando, ela fica te observando demais, tá? Só que realmente ela tem aqui uma certa dificuldade pra expressar o que ela sente. Mas já existe aqui apego, e vejo que realmente vai vir sim um equilíbrio entre vocês, tá? Eu vejo possibilidades reais de vocês estarem juntos, e eu vejo sim, vocês tendo sim uma relação com bastante segurança até, tá? Essa pessoa, uma pessoa que ela gosta de você e te deseja bastante, tá? Aqui há muito desejo, já tem ciúmes de você também, e vejo que vocês vão ter sucesso. Ou seja, essa pessoa pensou em você com uma energia de amor, de sucesso, de desejos sexuais, de estabilidade, ela já ficou imaginando vocês juntos, vivenciando uma vida, tá? E vejo que vai vir sim um sucesso, vocês vão ter um sucesso juntos. O que essa pessoa sente, o que você sente, só vai florescer, tá? Aqui é um começo de uma relação, gente, mas é o começo de uma relação com alegrias, entendeu? É uma transformação que vocês vão vivenciar pouco a pouco, vocês vão crescer juntos. Isso que é o mais legal, tá bom? E vejo que você chegou na vida dessa pessoa pra tirar ela do sofrimento. E também pode ser que ela esteja tirando você do seu sofrimento, tá bom? E aqui a tendência, sim, é vocês terem esse amor retribuído, vocês terem realmente essa vida a dois aí de uma forma que a mudança vai ser uma mudança favorável pros dois e veja essa pessoa se dedicando demais a você. Que leitura linda da Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Quem acredita, quem crê no recado da Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários aí, tá bom? Deixe o seu nome, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser ajudadas. você que nesse momento está sentindo, está passando por um momento difícil, tenha fé. A fé, eu te garanto que remove montanhas, tá bom? Pra quem crê, não existe obstáculos. Bom, vamos pra opção número 4 do nosso querido e poderoso, maravilhoso São Sebastião. Quero mandar no pessoal de Portugal, pessoal da França, pessoal da República Tcheca, México, pessoal da Suíça, Suécia, Alemanha, Japão, pessoal também lá do, da onde? Mandaram o que? Arábia também, pessoal, gente, muita gente, Paraguai, Uruguai, gratidão, pessoal, gratidão total, Ucrânia, Egito, gratidão, pessoal do Egito, nossa, meu sonho no Egito, gente, de verdade, ou seria um sonho? Bom, vamos ver agora a opção 4 do nosso querido pai Oxóssi, mentaliza aí, e vamos ver a opção 4 do nosso querido São Sebastião, desculpa, que representa Oxóssi também no Rio de Janeiro, né? Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Você está no canal Enigma do Oriente, gratidão a todos vocês por mais, mas por mais, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, é gratificante demais, tá bom? Eu devo muito ao canal do YouTube, assim como a Bruna fala, realmente é verdade. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa e eu sou grato também por ter o YouTube na minha vida. É muito legal, assim, essa ponte, realmente é verdade. pra você que escolheu aqui a opção 4 do nosso querido São Sebastião. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pensou sim com uma energia de apego. Essa pessoa te pegou e não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa gosta porque você trouxe pra essa pessoa o entendimento dos pontos de vista diferentes. Você demonstrou pra essa pessoa que não se pensa de uma única forma, não se analisa uma coisa de só uma única forma. Com isso, essa pessoa tá entendendo que você chegou para trazer pra essa pessoa o conhecimento, o amor, a alegria e a felicidade. E veja que essa pessoa te ofertando esse amor, se comunicando mais com você, demonstrando mais sentimentos. Essa pessoa e você viverão momentos de muita paixão, de muito desejo. Vocês vão ter uma relação maravilhosa e muitos que escolheram esse montinho aqui, o número 4, vai sim receber uma declaração de amor dessa pessoa. Olha que gostosa, pessoal. Essa pessoa aqui já tem um sentimento muito forte por você, tá? A pessoa te admira muito, a pessoa te acha uma pessoa dedicada, uma pessoa sensual, uma pessoa maravilhosa. E essa pessoa, cada dia que passa, fica mais encantada ou encantado com você. Veja aqui, através dessas cartas maravilhosas, que essa pessoa pensou em você hoje com uma energia de segurança, de estabilidade afetiva, tá bom? A pessoa te acha um pouco controladora, mas isso é o de menos. A pessoa está disposta ou disposta realmente a superar esse pequeno obstáculo e aos poucos vocês se acertarem. Por isso que ela está te ensinando que tudo tem outra forma de ver. Não existe uma forma única de analisar uma situação. Mas isso aqui é um empecilho nenhum para essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa realmente evoluída e está trazendo evolução para a sua vida e vocês vão trocar experiências maravilhosas. Eu vejo aqui que você estava estagnada ou estagnado e essa pessoa chegou para abalar o seu mundo, tá? Aqui essa pessoa pensa em você com uma energia de amor incrível, de uma energia de família, de sucesso. E vejo que, preste atenção, quando essa pessoa pensa em você, ela acredita muito que o momento é favorável para vocês viverem a felicidade e para vocês terem êxito, entendeu? Aqui o momento é muito favorável para que esse relacionamento tenha segurança e uma estabilidade maravilhosa, tá bom? Vocês se encontraram não foi por acaso, tá bom, gente? Essa pessoa está chegando com uma energia de mudança na vida de vocês. Ambos têm histórias tristes, a história do lado amoroso, porém, ambos vão vivenciar momentos maravilhosos para realmente tirar, esquecer o passado, entendeu? O passado já era. Com isso, vocês vão realmente ter possibilidade de vivenciar tudo que é seu por merecimento, tá bom? Aqui a pessoa acredita nos seus sentimentos e ela acredita que você é um presente da espiritualidade. Essa pessoa acredita que sim, vocês estão juntos para fazer a diferença uma vida do outro. Que tiragem linda, nosso querido pai São Sebastião, tá? Deixe nos comentários o que você achou dessa tiragem, coloque o seu nome no cesto de oração, tá? Coloque as suas afirmações que é muito importante, gente. Faça as suas afirmações com fé. A fé remove montanhas, tá bom? Desde já eu te desejo tudo de bom, eu desejo tudo, tudo, tudo que for seu por merecimento, que o universo realmente possa estar te entregando agora, nesse momento, tudo o que você merece, tudo o que você acredita, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a vocês. E aí Tchau,